Salve pessoal, como vai? Tudo bem? Antes de iniciar esse vídeo, gostaria de te convidar a participar da nossa rifa desse veículo que você está vendo aqui na tela. Um Renault Logan ano 2017 com apenas 20 mil km rodados. O veículo está muito, muito bem cuidado, bem novo e ele também vai com kit GNV de quinta geração. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aí do nosso site para você fazer a aquisição do seu bilhete da sorte, tá ok? Lá tem todas as regras para você participar. Então te aguardo no dia do sorteio. Um grande abraço e até mais. Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Pessoal, hoje nós estamos fazendo aqui nossos uniformes, tá? Então como que funciona o processo, né? Eu crio aqui, eu mesmo crio no Photoshop, né? Como vocês podem ver, tive uma ideia aqui, né? Essa parte aqui é a parte das costas da camiseta, certo? E aqui nós temos a impressora. O processo que nós vamos utilizar para poder fazer a estampa na camiseta é o processo chamado sublimação, certo? Que você utiliza uma impressora da Epson, só que ela precisa de uma tinta especial para a estamparia, né? A tinta sublimática. Estou fazendo aqui impressão, né? Como vocês veem aqui, ó. Tem que fazer em modo espelhado, né? Ou seja, imprimir ao contrário para depois estampar na camiseta, certo? Então essa aqui vai ser as costas da camiseta e aqui vai ser o peito. Eu vou imprimir de novo porque eu não coloquei uma qualidade boa, tá? Vai ficar meio distorcido na hora de fazer a estampa lá. Mas então vocês viram, né? Usou aqui o Photoshop para criar, né? Você precisa saber, conhecer um pouco aí de programa de edição, né? Se você não conhece, pedir para alguém fazer para você. Precisa ter uma impressora adaptada, né? Com uma tinta especial para a estamparia, que é a tinta sublimática. Só a impressora Epson serve para esse tipo de trabalho, tá? Então já estou preparando aqui tudo. Já preparei a arte, né? Do zero. Tudo bonitinho. Quando acabar de imprimir aqui, eu vou mostrar para vocês lá embaixo, né? As camisetas que eu vou estampar e também o tipo de equipamento que eu utilizo para poder fazer as camisetas, beleza? Então vamos até lá. Bom pessoal, antes de ir lá para a prensa, né? Como eu tenho que imprimir novamente aqui as artes do peito, né? Que eu não coloquei com uma qualidade muito boa. Tem configurações de qualidade, né? E ela não vai ficar com uma qualidade muito boa na camiseta, com 72 DPI's, né? Que são linguagens aqui de configurações da impressão. Então essas aqui eu estou imprimindo com 300 DPI's, né? Elas vão ficar com uma qualidade muito melhor lá na hora de colocar no peito, certo? Então eu vou fazer oito camisetas, né? São quatro para mim, mas quatro para o ajudante, beleza? Então eu vou mostrar para vocês lá a prensa. Bom pessoal, então vocês viram o que eu imprimi lá, né? O papel saiu assim, grande, certo? Eu coloquei aqui na nossa guilhotina, né? Fiz o corte aqui. Eles ficaram desse tamanho. Então o peito e costas da camiseta, certo? As camisetas estão aqui, são camisetas cinza. Para esse processo aqui de estamparia, precisa utilizar camisetas de poliéster, tá? Ele não pega em algodão, esse processo que eu estou fazendo aqui. Esse tipo de processo é interessante porque essa tinta especial, ela vai tingir realmente as fibras do tecido, certo? E aí fica com maior durabilidade, tá? É melhor até do que o bordado, tá? Esse processo aqui. E aqui é a máquina que eu utilizo, né? É uma prensa térmica, tá? Então você precisa das configurações específicas para poder fazer a transferência dessa arte para a camiseta, beleza? Então eu vou aquecer minha prensa aqui e vou fazer a estampa das camisetas e vou mostrar para vocês como é que vai ficar aí. É, rapaziada, a camiseta colocada aqui na base da prensa, né? A prensa está aquecendo aqui, chegando na temperatura de trabalho, certo? E aí nós vamos começar a posicionar os papéis nela para poder fazer a estampa. Vai, rapaziada, já fiz uma aqui, olha como que fica aí na camiseta. Porque aqui está meio escuro, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia, tá vendo? Deixa eu virar atrás para mostrar para vocês. Vai, pessoal. Bem legalzinho, certo? Então eu mostrei para vocês aí o processo que eu faço as minhas camisetas, né? Vou estampar o restante aqui. Trabalhei por um longo período, né? Fazendo esse tipo de estampa. Em canecas, camisetas, etc. E eu tenho um curso online sobre esse assunto, tá bom? Então se tiver interesse de aprender um pouco mais, né? Dá para ganhar uma graninha em casa também estampando camisetas, canecas e outras coisas aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até mais.